Olá, meu querido, meu querido, uma excelente segunda-feira, uma excelente semana pra você e pra todos nós. Prescrição da ação de revisão do FGTS, aquela ação que está lá no Supremo Tribunal Federal, em que as pessoas pedem a atualização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço pelo índice da inflação e não pela TR, que só traz prejuízo aos trabalhadores. Decisão essa que, se for positiva aos trabalhadores, pode trazer valores retroativos a todos os trabalhadores que tiveram depósito desde 1999 até os dias atuais a receber. Mas a situação é prescrição. Prescreveu essa ação? O que é isso, Andréia? Prescrição. Em apertada síntese, eu não estou aqui pra dar aula pra ninguém, pra ensinar, não. Eu estou aqui pra explicar de uma maneira que você entenda. Em apertada síntese, a prescrição é a perda do direito pelo lapso temporal. Como passou muito tempo, você acaba perdendo o seu direito. Você não tem o direito de ação em relação a essa situação pelo lapso temporal, pelo tempo que já passou. Em apertada síntese, é isso, prescrição. E é verdade que já ocorreu a prescrição na situação da revisão ou da correção do FGTS? Não, não é verdade. Mas existem duas situações muito importantes, que ainda não está determinado, que refere-se quando ocorre a prescrição. Existem dois entendimentos, já inclusive manifestados pelo Superior Tribunal de Justiça. Em um entendimento, ele disse que essa prescrição da ação de revisão do FGTS ocorre em 30 anos. O que vai ocorrer lá em 2029. Em 30 anos. Já um outro entendimento já se manifestou e disse que ocorre em 5 anos, que é a prescrição normal das ações trabalhistas. Então, existem esses dois entendimentos. O que significa isso na prática, Andréia? Significa que, a partir do momento que você sabe do seu direito lesado, você tem 5 anos para cobrar esse direito retroativo. Você pode cobrar os últimos 5 anos desse direito retroativo. Esse é o entendimento menor. O outro entendimento entende que, no caso da correção do FGTS, você pode cobrar os 30 anos para trás de direitos que, porventura, foram desrespeitados, foram violados. Aí você fala assim, no aspecto prático, Andréia, como que é isso? Refere-se aos cálculos. Se eu entendo que a prescrição é em 5 anos, eu tenho que fazer os cálculos só referentes aos 5 anos para trás para saber quanto que eu vou poder receber se a decisão do Supremo for positiva. Mas se o meu entendimento for dos 30 anos para trás, eu tenho que fazer os cálculos da ação referente a todos os anos, desde 1999, ou do último ano em que você trabalhou e teve depósito de FGTS até os dias atuais, até 2029. Aí os cálculos serão feitos. E a diferença, com certeza, será grande. O que se deve fazer, então, já que não existe um posicionamento firme? E dentro desse ambiente, eu quero dizer que, em relação ao prazo prescricional de 5 anos, ele refere-se, na verdade, ao não depósito pela empresa ou pelo empregador dos seus depósitos de FGTS. Se os depósitos não ocorreram, o prazo prescricional são 5 anos. Você pode cobrar os 5 anos para trás, a partir do momento que você sabe dessa violação do seu direito. Então, refere-se ao não depósito do FGTS. E não é esse caso de correção do FGTS, que é o objeto é diferente. Aqui se pede a correção dos depósitos que foram feitos, e não o pedido do direito dos depósitos em si. Por isso, o meu entendimento é que é 30 anos também. Mas, para que não ocorra erros de forma prática, o que você deve fazer? Você deve fazer os cálculos... Minha posição, com respeito a posições diferentes, tá? Minha posição. Faça os cálculos sobre todo o período. Todo o período. O cálculo total. E entra com a ação com esse pedido, com o cálculo total. E lá nos pedidos, se o entendimento for do prazo prescricional de 5 anos, que, então, que pague o valor referente aos 5 anos. Mas você pediu o total. Se não vier o total, vem, no mínimo, os 5 anos para trás. Essa é a solução prática a ser feita. Essa é a minha posição com respeito a entendimentos diferentes. Por que eu entendo assim? Porque existem os dois entendimentos. Existe o entendimento do STJ, que é 30 anos, o prazo de prescrição, e existe também outro entendimento do STJ, que são 5 anos. Então, o que você faz para não perder? Joga os 30 anos, o prazo total, os cálculos total, e se for entendido diferente o prazo prescricional de 5 anos, no pedido você pede, subsidiariamente ou alternativamente, o valor referente aos 5 anos para trás. Porque se a decisão for positiva, o mínimo que você vai levar são 5 anos. Entende? Essa é a minha posição, essa é a minha situação, porque essa demanda não está fechada. Depende da decisão do Supremo Tribunal Federal, e nessa decisão ele vai ter que dar os efeitos necessários para o cumprimento da sua decisão, e dizer o direito ao caso concreto dentro desses pormenores. E você deve, então, abranger a situação para que facilite a sua vida e para que você não tenha que, de repente, entrar com outra ação. Porque aquela não teve o pedido atendido, porque não houve abrangência necessária. Entende? Então é mais ou menos isso. Então é uma situação em aberto, não existe uma decisão definitiva, e para abranger tudo, na minha concepção, faz o cálculo total, e nos pedidos, caso você entenda que o prazo prescricional seja de 5 anos, que, então, pague o retroativo a 5 anos. E se o prazo prescricional for a 30 anos, que pague, então, o cálculo total referente a 30 anos. Essa é a situação. E nesse interim, nós estamos aí aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, como eu já disse aqui, eu não acredito que essa decisão se dará esse ano, notadamente por ser um ano de eleição, e, além disso, não está na pauta de julgamento do Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente. Enquanto isso, o rombo, diferentemente do que Luiz Fux disse, não está na União, não será na União. O rombo permanece no bolso do trabalhador, que vem sendo lesado anos a fio, desde 1999, ali no seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que, basicamente, a atualização dele, o rendimento dele, é quase 0% ao ano, infelizmente. E isso precisa ser decidido e é necessário que se faça o mais breve possível justiça ao caso concreto. É o que esperamos, é o que desejamos, e, realmente, estamos juntos nessa luta. Comente, deixe o seu comentário. O que você acha? Muitas pessoas não sabem disso. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas entendam toda essa dinâmica, tá bom? Curta, comenta e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva, e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.